Quadra Casamento Casamento Curso 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 Provável 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 Voz 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 Gesto 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 Assindo 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 Lei 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 Areia 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 Agulha 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 Quadra Casamento Casamento Curso Curso Provável Provável Voz Voz Gesto Gesto Assinto Assinto Lei Lei Areia Areia Agulha 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 Funcionários Funcionários Culpa 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 Pol 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 Aço 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 Forma 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 Sincer 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 Ladra-o. Amizade. 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 Entirar. 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 Culpado. 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 Funcionários. Funcionários. Culpa. Culpa. Polo. Polo. Aço. Aço. Forma. Forma. Sincer. Sincer. Ladra-o. Ladra-o. Camus. Aço. Amizade. 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 Morango Morango Prazer 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 Comprimido 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 Garganta 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 Polvar 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 Cerebro 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 Problema 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 De repente De repente De repente De repente De repente Envergonhavam 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 Preguiçoso 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 Morango Morango Prazer Prazer Comprimido Comprimido Garganta Garganta Provar Provar Cerebro Cerebro Problema Problema De repente De repente Envergonhado Envergonhado Preguiçoso Preguiçoso Célula 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 Dour 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 Humano 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 Pressione 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 Momento 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 Retorna, 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 animado, 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 concha. Concha, 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 corrida, corrida, corrida. Enveja, enveja, enveja. Célula, célula, dor, dor. Humano, pressione, pressione. Momento, 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 retorna, retorna. Animado, 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 concha, concha. Corrida, corrida. Inveja, inveja. Montanha, montanha. Montanha, montanha. Vizinho. 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 Em. 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 ulations. CONSULTÁRIUM CORREDOR PROMESSA FARINHA 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 OSSO 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 DEVO 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 PERTENCER 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 MONTANHA MONTANHA VIZINHO VIZINHO EM EM CONSULTÓRIO 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 CORREDOR CORREDOR PROMESSA 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 FARINHA 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 OSSO 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 DEVO DEVO PERTENCER 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 Espero 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 Estranho 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 Registro 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 Tubarão 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 Piloto 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 Proveja 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 Incentivar 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 Roubar 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 Embruso 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 Oceano 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 Espero Espero Estranho Estranho Registro Registro Tubarão Tubarão Piloto Piloto Proveja Proveja Incentivar Incentivar Roubar 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 Embruso 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 Oceano 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 Mês 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 Clima 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 Múbilia 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 Fundo 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 Adulto 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 Seguro Suguro Kunguro Seguro. Seguro. Senhor. 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 Exame. 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 Envolver. 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 Mês. Mês. Contato. Contato. Clima. Clima. Mobília. Mobília. Fundo. Fundo. Adulto. Adulto. Seguro. Seguro. Senhor. Senhor. Exame. Exame. Envolver. Envolver. Entrada. 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 Experimência. 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 Educar. Educar. Educar Educar Bastante 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 Obedecer 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 Linha 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 Amplo 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 Massivo 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 Efeito 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 Espalhar 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 Entrada Entrada Experiência Experiência Educar Educar Bastante Bastante Obedecer Obedecer Linha Linha Amplo 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 Massivo 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 Efeito 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 Espalhar 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 Vela 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 Amplo Ambro Amo 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 Ascini com a cabeça Ascini com a cabeça Acene com a cabeça. Acene com a cabeça. O O O O Conta 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 Afeiçoado Afeiçoado Elementar 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir empostado Machucar 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 Repolho 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 Vela Vela Ramo Ramo Assine com a cabeça Assine com a cabeça Ou Ou Conta Conta Afeiçoado Afeiçoado Elementar Elementar Pedir empostado Pedir empostado Machucar Machucar Repolho 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 Cliente 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 Impression 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 Queimar Queimar Sobrinho 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 Importar 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 Ervilha 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 Capaz 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 Aumentar 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 Defender 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 Inteligente 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 Cliente Cliente Impressionar Impressionar Queimar Queimar Sobrinho Sobrinho Importar Importar Ervilha Ervilha Capaz Capaz Aumentar Aumentar Defender Defender Inteligente Inteligente Soma 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 Sosceler 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 Alvo 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 Escorregar 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 Jornal 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 Contra 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 Operar 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 Anjo 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 Preço Preso 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 Prejuízo Prejuizo Prejuízo Soma 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 suceder suceder alvo alvo escorregar escorregar jornal jornal contra contra operar operar anjo anjo preço preço prejuízo prejuízo cura 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 priúdo 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 torção 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 percebe 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 o suficiente 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 Presente 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 Visão 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 Permanecer 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 Abaixo 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 Cura Cura Período Período Torção Torção Perceber Perceber O suficiente O suficiente Justo Justo Presente Presente Visão Visão Permanecer Permanecer Abaixo Abaixo Travesseiro 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 Capacidade 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 Interesse 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 Algria 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 Mingai 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 Cargai 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 Buraco 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Espaço 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 Exportar 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 Travesseiro Travesseiro Capacidade Interesse Interesse Alegria Alegria Ninguém Ninguém Carregar Carregar Buraco Buraco Em voz alta Em voz alta Espaço Espaço Exportar Exportar Desapontado 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 Palco 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 Dúvida 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 Corrigir 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 Dúvida Adicionar Dúvida Exceto, 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 verbeiro, verbeiro, verbeiro. Verbeiro, negrau, 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 próprio, próprio, próprio. Projeto, 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 desapontado, desapontado. Palco, palco, dúvida, dúvida. Corrigir, corrigir, adicionar, adicionar, exceto, exceto. Verbeiro, verbeiro, negrau, negrau, próprio, próprio. Projeto, projeto, nota, 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 nota. Dificilmente. 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 Objetivo. 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 Até. Tender. 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 Tender Aceitar 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 Costa 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 Cadaia 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 Relaxar 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 Medo 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 Nota Nota Dificilmente 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 Objetivo 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 Até 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 Tender Tender Aceitar Aceitar Cosa 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 Medo Suave 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 Junte-se 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 Alma 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 Superfície 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 Custo 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 Peloxta Peloxtre 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 Estrutura Greve Cruz 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 Educado 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 Suave Suave Junte-se Junte-se Alma Alma Superfície Superfície Custo 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 Palestra Palestra Estrutura Estrutura Greve 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 Cruz 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 Educado Educado Tentativa 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 Folha 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 Senior 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 Cultura 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 Preambular 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 Nenhum 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 Coragem 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 Geração 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 Mastigaço 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 Introduzir 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 tentativa tentativa folha folha senior senior cultura cultura perambular perambular nenhum nenhum coragem 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 geração 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 mastigar mastigar introduzir 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 bravo 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 azidar 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 geral 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 desastre 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 permitir permitir Permitir. Permitir. Possível. 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 Além. 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 Despertar. 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 Breve 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 Elogio 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 Bravo Bravo Azidar Azidar Geral Geral Desastre Desastre Permitir Permitir Possível Possível Além Além Despertar Despertar Breve Breve Elogio Elogio Troca 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 Coisa 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 Mueva 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 Cronograma 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 Resposta Resposta De fato De fato De fato De fato Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Lavanderia 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 Aceita 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 Importante 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 Troca Troca Coisa Coisa Moeba Moeba Cronograma 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 Resposta Resposta De fato De fato Um negócio 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 Grand 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 Vista 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 Ordem 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Auxiliar 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 Transmissão 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 Conquistar 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 Fundição 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 Claro 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 Tal 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 Grande 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 Vista 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 Ordem 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 Lidar com Lidar com Lidar com Auxiliar 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 Transmissão 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 Conquistar 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 Fundição 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 Claro Fundição Claro Tal 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 Smient 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 Zyfiju Desafio 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 Abviençoe. Útil. Útil. Herói. Útil. Herói. Herói. Ganho. 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 Tendência. 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 Lemora. 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 Amarbo. 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 Semeante. Semeante. Desafio. Desafio. Caçar. Caçar. Abençoe. Abençoe. Útil. Útil. Herói. Herói. Ganho. Ganho. Tendência. 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 Demora. Demora. Amarbo. 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 Grampo. 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 Perder-se. 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 Convidado. 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 Balanço. 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 Perdoar-se. 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 Amgrontas 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 Aryan 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 Apesar 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 Fisica 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 Prisão 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 Grampo Grampo Perder-se Perder-se Convidado Convidado Balanço Balanço Perdoar-se Perdoar-se Amgrontas 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 Aryan Aryan Apesar 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 Assemble Física Prisão Prisão Plasão 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 Pousava 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 Diligente 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 Aluno 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 Vergonha Vergonha Ocioso 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 Coveniente 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 Desperdício 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 Compor 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Pelação Pelação Pousada Pousada Diligente Diligente Aluno Aluno Vergonha Vergonha Ocioso Conveniente Conveniente Desperdício Desperdício Compor 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 Em vez de Em vez de Aventura 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 Chão 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 Respeito Carteira 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 Piso 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 Estúpido 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 Morto 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 Decidir 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 Resolver 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 Cumprimento Comprimento 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 Aventura Aventura Chão Chão Respeito Respeito Carteira Peso Peso Estúpido Estúpido Morto Morto Decidir Resolver Resolver Comprimento Comprimento Tretar 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 Manga 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 Insistir 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 Vários 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 Eleger 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 Ocultar 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 Assim 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 Sendo Assim Sendo Assim Sendo Vantagem 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 Memória 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 Tratar Tratar Manga Manga Insistir Insistir Vários Vários Eleger Eleger Ocultar Ocultar Segredo Segredo Assim sendo Assim sendo Vantagem Vantagem Memória Memória Competir 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 Sociedade 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 Deveria 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 Cumprimentar 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 Médio 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 Personagem 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 Internacional 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 Leve Depender 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 Menor 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 Competir Competir Sociedad 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 Deveria Deveria Cumprimentar Cumprimentar Médio 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 Leve. Depender. Depender. Menor. Menor. Tradição. 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 Intentar. 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 Personalizadas. 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 Entre. 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 Significar. 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 Entrar. 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 Cintura. 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 Conversação. 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 Redação 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 Levantar 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 Tradição Tradição Intentar Intentar Personalizadas Personalizadas Entre Entre Significar 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 Entrar 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 Cintura Cintura Conversação 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 Redação 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 Levantar Levantar Palácio 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 Adormecido 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 Tesouro 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 Salve 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Arco 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 Dobra 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 Pot 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 Poulo Urar 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 Palácio Palácio Adormecido Adormecido Tesouro Tesouro Salve Salve Algum lugar Algum lugar Arco Arco Dobra Dobra Pote Pote Polo Polo Orar Orar Convite 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 Fortuna 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 PesejTH Pesejają 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 Sair Seir 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 Voto 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 Sibonet 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 Presa 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 Derramar 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 Árma Fogo Árma De Fogo Árma De Fogo Árma De Fogo Google Google Golpe Golpe Convite Convite Fortuna Fortuna Pessageiro Pessageiro Sair Sair Voto Voto Cibonete Cibonete Pressa Pressa Derramar Derramar Arma de Fogo Arma de Fogo Golpe Golpe Evento 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 Caridade 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Ech 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 Aze 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 Continuar 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 Valor 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 Dicionário 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 Diário 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 Chefe 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 Evento Evento Caridade Caridade Com um ouro Com um ouro R R Asa Asa Continuar Continuar Valor 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 Dicionário 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 Diário 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 Chefe Remédio 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 Planeta 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 Pumão 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 Nem 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 Dívida 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 Pecote 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 Simples 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 Confundir 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 Cansado 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 Cossão 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 Remédio Remédio Planeta Planeta Pulmão Pulmão Nem Dívida Dívida Pacote Pacote Simples Simples Confundir Confundir Cansado Cansado Coção Coção Violento 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 Seco 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 Carvão 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 Antigo 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 Exercício 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Latizo 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 Trimestre 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 Meção 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 Menção Fechar 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 Violento Violento Século Século Carvão Carvão Antigo Antigo Exercício Muito pequeno Muito pequeno Latido Latido Trimestre Trimestre Menção Menção Fechar Fechar Considerar 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 Estranjairo-me 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 Estrangeiro, focam, 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 depressivo, 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 a fronteira, a fronteira, a fronteira, a fronteira, falso, 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 companheiro, 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 admirar, 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 dentro, 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 fio, 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 considerar, considerar, estrangeiro, estrangeiro, focam, focam, depressivo, depressivo, a fronteira, a fronteira, falso, falso, companheiro, 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 admirar, 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 dentro, dentro, fio, 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 pêle, 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 pê Ponte 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 Destruir-se 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 Tribunal 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 Relação 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 Difícil 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 Local 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 Selecionar 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 Contratar 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 Taxa 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 Pele 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 Ponte 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 Destruir-se 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 Tribunal 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 Relação 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 Difícil 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 Local 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 Selecionar Selecionar Contratar 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 Taxa 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 Autor 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 Escópio 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 Exato 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 Força 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 Enquanto 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 Discutir 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 Enganar 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 Enquanto Juiz 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 Ferro 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 Ainda 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 Autor Autor Escopo Escopo Exato Exato Força Força Enquanto Enquanto Discutir Discutir Enganar 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 Juiz 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 Ferro Ferro Ainda 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 Acordado 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 Tampa 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 Admite 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 E futuro E futuro E futuro E futuro A FUTURO CASAL 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 ATRÁS 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 REMOVER 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 DE VÁRIAS DE VÁRIAS DE VÁRIAS DE VÁRIAS DE VÁRIAS JUNIOR 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 ATRAVEZ 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 ACORDADO ACORDADO Tampa Tampa Admitem Admitem Futuro Futuro Casal Casal Atrás Atrás Remover Remover De várias De várias Júnior Através Através Adolescente 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 Março 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 Relativo 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 Teto 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 Servir 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 Rápido Raramente 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 Extensão 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 Completo 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 PRINCÍPIO 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 ADOLESCENTE ADOLESCENTE MARÇO MARÇO RELATIVO RELATIVO TETO SERVIR SERVIR RÁPIDO RÁPIDO RARAMENTE 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 EXTENÇÃO EXTENÇÃO COMPLETO COMPLETO PRINCÍPIO 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 SOLTEIRO 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 Plena Prata 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 Comparar 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 Po 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 Pia Uniform 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 Tiro 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 Especialmente 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 Aconselhar 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 Solteiro Solteiro Pena Pena Prata Prata Comparar Comparar Pó Pó Pia Pia Uniforme Uniforme Tiro Tiro Especialmente Especialmente Aconselhar 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 Mentira 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 Empréstimo 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 Advertir 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 Maneira 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 Inferno 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 Superior 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 Consiste 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Propriedade 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 Propriedos Amor Tribunal änderes Mensch Mentira Mentira Empréstimo Empréstimo Advertir Advertir Maneira Maneira Inferno Inferno Superior Superior Consiste Consiste Em dobro Em dobro Propriedade Propriedade Verdade Verdade Querida 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 Maravilha 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 Eurnav 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 Friends Friends Frente 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 Fêmea 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 Anunciar 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 Renda 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Falhou 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 Querida Querida Maravilha Maravilha Aeronave Aeronave Frente Frente Fêmea Fêmea Anunciar Anunciar Subir Subir Renda 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Falhou Falhou Jurar 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 Empadão 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 Emprar Emprigar Empadão Hábito 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 Contudo 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 Solidou 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 Capitulo 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 Certo 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 Oficial 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 Montens 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 Truc 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 Jurar 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 Empregar 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 Hábito 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 Contudo Clement Oficial Contudo Contudo Empregar Empregar Capítulo Capítulo Certo Certo Oficial Oficial Montante Montante Truque Truque Nação 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 Humor 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 Deserto 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 Exigem 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 Viver 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 Idiota 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 Cotovelo 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 Especial 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 Vão 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Nação Nação Humor Humor Deserto 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 Exigem Exigem Viver Viver Idiota Idiota Cotovelo Cotovelo Especial Especial Vão 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 Duas vezes Duas vezes Algodão 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 Ninho 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 Desde já Desde já Desde já Desde já Contraste 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 Conduzir 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 Compartilhar 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 Elemento 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 salário 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 concentrado 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 algodão algodão possivelmente possivelmente ninho ninho desde a desde a contraste contraste conduzir compartilhar compartilhar elemento elemento salário salário concentrado 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 desenvolve 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 Propósito 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 Batida 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 Nível 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 Campanha 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 Svola 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 Concurso 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 Resistente 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 Surdo 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 Músculo 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 Desenvolve Desenvolve Propósito Propósito Batida Batida Nível Nível Campanha Campanha Cebola 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 Concurso Concurso Resistente Resistente Surdo 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 Músculo 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 Mistério Acontecer 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 Roda Roda Rota Rota Seção 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 Maconha 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 Existir 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 Cintal Existir Existir Fium Fium Unidade 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 Indice 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 Mistério Mistério Acontecer Acontecer Roda Rota Sessão Sessão Maconha Maconha Existir Existir Em linha rita Em linha rita Filme Filme Unidade 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 Índice Índice Orgulho 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 Sei Sei Sem 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 Escriturário 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 Hofigula A figura A figura A figura Paciente 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 Disposto 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 Batalha 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 Ponto 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 Névoa 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 Habilidade 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 Orgulho Orgulho Sem Sem Escriturário Escriturário A figura A figura Paciente Paciente Disposto 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 Batalha 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 Ponto Ponto Ano Névoa 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 Habilidade 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 Sentido 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 Transporte 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 Solta 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 Aparecer 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 Selvagem 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 Dúzia 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 C C C Evitar 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 Comum 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 Tosse 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 Sentido Sentido Transporte Transporte Solta 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 Aparecer 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 Selvagem Selvagem Dúzia 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 C C Dúzia Evitar 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 Comum Toss Colhaita 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 Turante 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 Causa 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 Chorar 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 Luta 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 Universo 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 Romance 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 Mensagem 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 Provista 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 Relatório 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 Colheita Colheita Durante Durante Causa Causa Chorar Chorar Luta Luta Universo Universo Romance Romance Mensagem 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 Provista Provista Relatório Orgulhoso 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 Proteger Proteger Oferta 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 Classificação 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 Importam 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 Superar 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Surpresa 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 Céu 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 Gosto 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 Orgulhoso Orgulhoso Proteger Proteger Oferta Oferta Classificação Classificação Importam Importam Superar Superar Desenho animado Desenho animado Desenho animado Surpresa Surpresa Céu Céu Gosto Gosto Fornecem 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 Masculino 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 Tarifa 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 Movimento 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 História 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 Grosseiro 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 Ferver 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 Limitar 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 Fああ Facultad 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 Antepassado 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 Fornecem Fornecem Masculino Masculino Tarifa Tarifa Movimento Movimento História História Grosseiro Grosseiro Ferver Ferver Limitar Limitar Faculdade Antepassado Antepassado Variar 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 Horror 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 Escravo 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 Sussurro 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 E informar-se. Escalar. 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 Segue. 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 Tempo. 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 Providenciar. 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 Dinheiro. 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 Variar Variar Horror Horror Escravo Escravo Sussurro Informar Informar Escalar Escalar Cego Cego Templo Templo Providenciar Providenciar Dinheiro Dinheiro Borracha 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 Preparar 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 Prática 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 Porto 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 Documento 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 Inferior 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 em vez em vez em vez em vez comparecer 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 curioso 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 tecnologia 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 borracha borracha preparar preparar prática prática porto porto documento 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 inferior 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 em vez em vez comparecer 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 curioso curioso tecnologia tecnologia demolition reunir 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 Favor Cerca 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Facto 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 Honra 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 Acreditam 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 Librar 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 Lembrar 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 Um Din Exército He Exército He Exército Reunir Reunir Favor Favor Cerca Cerca Por pouco Por pouco Facto Facto Honra Honra Acreditam Acreditam Deliberar Liberar Lembrar Lembrar Exército Exército Média 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 Romântico 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 Tor Complicado 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 Temperatura 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 Colar 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 Talento 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 Febre 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 Lixo 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 Média Média Romântico Romântico Derrota Derrota Tor Tor Complicado Complicado Temperatura 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 Colar Colar Talento Talento Febre 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 Lixo 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 Gigante 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 Perfeito 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 Apertar 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 Gerir 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 Preferir Preferir Preferires Preferires Terrível 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 Respiração 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 Poder 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 Trancar 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 Durido 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 Gigante Gigante Perfeito Perfeito Apertar 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 Gerir Gerir Preferires Preferires Terrível 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 Respiração Respiração Poder 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 Bulleats 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 Bat-pup 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 Arma 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 Comércio 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 Laicuna 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 Comunicar 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 A não ser que 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 VASO 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 Poluir-se 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 Bate-papo Bate-papo Arma Arma Comércio Comércio Lacuna Lacuna Comunicar Comunicar A não ser que A não ser que Guerra Guerra Vazo Vazo Imposto Imposto Evitar 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 Sengue 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 De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Academia 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 Perigo 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 Compre 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 Hospedeiro 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 Repar Reparar 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 Imenso 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 Igual 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 Editar Editar Sangue Sangue De acordo com De acordo com Academia Academia Perigo Perigo Compra Compra Hospedeiro Hospedeiro Reparar Reparar Imenso 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 Igual 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 Poema 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 Ocorrer 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 Real, 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 real Complex, complex, complex Trilho, 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 trilho Ganhar, ganhar Ganhar Hagia 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 Universidad Universidade 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 Prazo 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 Trovão 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 Poema Poema Ocorrer Ocorrer Real 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 Complexo 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 Trilho 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 Ganhar 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 Haguia 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 함 Cl其实 Proema Haguia CD Trilhan Trovão Perfeito 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Produzir 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 Fresco 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 Justa 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 Altamente 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 Charm 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 Grammatica Ceremonia 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 Acima 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 Perfeito Perfeito Fumaça 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 Justa. Altamente. Altamente. Charme. Charme. Gramática. Gramática. Cerimônia. Cerimônia. Acima. Acima. Inventar. 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 Divicar. 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 Solo. 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 Já. 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 Além disso. Além disso. Além disso. Além disso. Além disso. Independente. 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 Gritar. 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 Pista. 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 Lá. 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 Língua. 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 Solo. Já. Já. Além disso. Além disso. Independente. Independente. Gritar. Gritar. Pista. Pista. Lá. Lá. Língua. Língua. Eltrónicos. 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 Lançar. 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 Peça. 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 Sujeito. 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 Sobrinha. 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 Difundido. 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 Nativo. 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 Casar. 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 Campo. 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 Tímido. 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 Eltrónicos. Eltrónicos. Lançar. Lançar. Peça. Peça. Sujeito. Sujeito. Sobrinha. Sobrinha. Difundido. Difundido. Nativo. 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 Casar. Casar. Campo. Campo. Tímido. Tímido. Vista. 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 Equilibrar. 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 Diminuir. 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 Molhado. 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 Riqueza. 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 Vitória. 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 Crispim. Corrinteiro. Corrinteiro. Carpinteiro Carpinteiro Maçante 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 Pouco 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 Guarda 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 Vista Equilibrar Equilibrar Diminuir Diminuir Molhado Molhado Riqueza Riqueza Vitória Vitória Carpinteiro 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 Maçante Maçante Pouco 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 Guarda 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 Ilha 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 Congelar 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 chuveiro ansioso 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 solgado 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 conjunto 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 necessário 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 Sotaque 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 Fábrica 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 Acidente 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 Ilha Congelar Congelar Cheveiro Cheveiro Ansioso Ansioso Soldado Soldado Conjunto Conjunto Necessário 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 Sotaque 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 Fábrica Fábrica Acidente Acidente Lama 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 Falta 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 Ceg 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 Imagem 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 Cru 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 Lógico 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 A principal 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 Mordida. 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 Padronizar. 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 Lama. Lama. Falta. Falta. Segue. Segue. Imagem. Imagem. Cru. Cru. Lógico. Lógico. A principal. A principal. Semente. Semente. Mordida. Mordida. Padronizar. Padronizar. Impostar. 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 Voar. 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 Muito. 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 Em outro lugar. Em outro lugar. Em outro lugar. Em outro lugar. Comunidade. 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 Elétricum. 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 Departamento. 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 Acertar. 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 Frase. 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 Graduado. 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 Emprestar. Emprestar. Voar. 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 Muito. Muito. Em outro lugar. Em outro lugar. Comunidade. 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 Elétricum. Elétricum. Departamento. Departamento. Acertado. Acertar. Frase. Frase. Graduado. Graduado. Excelente. 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 Todo. Todo. Reduzir. 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 Receber. 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 Droga. 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 Excavação. 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 Médico. 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 MÉDICO EXPRESSAR 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 PATRÃO 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 PILOSOS 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 EXCELENTE EXCELENTE TODO TODO REDUZIR REDUZIR RECEBER 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 DROGA 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 EXCAVAÇÃO EXCAVAÇÃO MÉDICO MÉDICO EXPRESSAR 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 PATRÃO PATRÃO PILOSOS 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 JOALHERIA 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 Traminho 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 Ângulo 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 Ao longo Ríquido 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 Bombear 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Resultado 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 Opinião 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 Joalharia 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 Caminho Caminho Ângulo Ângulo Esforço 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 Ao longo Ao longo Ríquido 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 Bombear 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 Confiar em Confiar em Resultado 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 Opinião 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 Natureza Natureza Natureza, 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 refeição, 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 aplique. Aplique, aplique, aplique. Silêncio, 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 silêncio. Secretário, secretário, secretário. Doença, 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 doença. Solitário, solitário, solitário. Publicum, publicum, publicum. Perda, perda, perda. Guia, 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 guia. Natureza, natureza, refeição, refeição, aplique, aplique. Silêncio, silêncio. Secretário, secretário. Doença, doença. Solitário, solitário. Públicum, publicum. Perda, perda. Guia, guia, guia. Sempre que, sempre que, sempre que, sempre que, sempre que, esfregar. 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 Diretor. 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 Amostra 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 Recuperar 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 Calma 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 Ampla 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 Altura 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 Mociaria 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 Sempre que Sempre que Esfregar 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 Recuperar 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 Calma Recuperar Calma Calma Ampla Ampla Altura Altura Mociaria Mociaria Trigo Trigo Reforma 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 Partida 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 Perdão 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 Trio Crio Trio Tener 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 CUNITAR 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 SOMBRA 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 OUTRO 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 EXAMINAR 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 DESCREVER 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 REFORMA 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 Partida Partida Perdão Perdão Criu Criu Tenir Conectar Conectar Sombra Sombra Outro Outro Examinar 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 Descrever Descrever Mente 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 Função 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 Andorinha 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 Salto 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 Diferente 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 Desaparecer 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 Deslizar 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 Brilho 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 Ferramenta 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 Combustível 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 Mente Mente Função Função Andorinha Andorinha Salto Salto Diferente Diferente Desaparecer Desaparecer Deslizar Deslizar Brilho 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 Ferramenta 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 Combustível 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 Guax 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 Olavo 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 Viagem 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 Liberdade 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 Milhares 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 Peres 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 Ataque 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 Situação 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 Sofra 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 Rabo 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 Gás Gás Ao lado Ao lado Viagem Viagem Liberdade Liberdade Melhores Melhores Parece Ataque Ataque Sofra Rabo Rabo Pipa 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 Ordenar 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 Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Abiso prévio Borboleta 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 Aviante 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 Nervoso 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 Vásico 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 Torre 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 Tarefa 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 Milhão 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 Pipa Pipa Ordenar 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 Avise Prévio Avise Prévio Borboleta Borboleta Aviante 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 Nervoso 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 Vásico Vásico Torre 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 Tarefa 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 Milhão Milhão Rhesio Recioso Rhesio 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 Tertaruga Tartaruga 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 Pálivo 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 Premium 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 Vista 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 Confortável 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 Costumeiro 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 Alarme 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 Concertar Consertar Consertar Concertar 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 RECIOSO RECIOSO TERTARUGA TERTARUGA PÁLIVO PÁLIVO PRÉMIO PRÉMIUM VISTA VISTA CONFORTÁVEL 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 COSTUMEIRO COSTUMEIRO ALARME ALARME CONSERTAR CONSERTAR GROSSO GROSSO ALDAIA 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 ACHO 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 REZÃO EXIBICÃO 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 Einig lobbying dividir sabedoria lidar bahia divertir-se 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 marinha 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 aldeia aldeia acho acho razão razão exibição dividir 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 sabedoria sabedoria lidar 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 baía baía divertir-se divertir-se marinha 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 cancelar 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 noche 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 patria repito repetir-se 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 Rocha Paz Paz Cresceres 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 Estômago 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 Chateado 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 Aguentar 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 Cancelar Cancelar Nós Nós Repetir Repetir Plano Plano Rocha Rocha Paz 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 Cresceres 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 Estômago 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 Chateado 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 Aguentar 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 Honesto 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 Conteres 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 Função 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 Explicar 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 Reince 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 Desajo 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 Cidadão 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 Multidão 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 Grau 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 Marca 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 Honesto Honesto Conter Conter Função Função Explicar Explicar Reis Reis Desajun 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 Cidadão Cidadão Multidão Multidão Grau 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 Marca 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 Instante 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 Inseto 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 Dobrar Imagina Castelo 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 Experimentares 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 PICANTE 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 Arrumado 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 Rastrear 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 Instante 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 Inseto Inseto Dobrar 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 Imagina Imagina Castelo Castelo Experimentares 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 PICANTE PICANTE Excitar Excitar Arrumado 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 Rastrear 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 Val Vale Val Numiás Unha Capitão 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 Forno 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 A Floresta A Floresta A Floresta Formato 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 Tempestade 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 União Arrepender 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 Vale Nomear União Capitão Capitão Forno Forno Floresta Floresta Formato Formato Tempestade Tempestade União União Arrepender Arrepender Inundar 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 Tigela 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 Fluxo 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 Previsão 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 Trabalho 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 Alvorecer 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 Louco, 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 ativo, ativo, ativo. Empresa, 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 inundar, inundar, tigela. Fluxo, fluxo, previsão. Previsão. Trabalho. Trabalho. Overcer. Overcer. Junção. Junção. Louco. Louco. Ativo. Ativo. Empresa. Empresa. Série. 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 Multiplicar. 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Solto 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 Reclamar 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 Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Militares 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 Calor 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 Exemplo 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 Realizar 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 Série Série Multiplicar 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 Meio ambiente Meio ambiente Solto Solto Reclamar 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 Que diz respeito Que diz respeito Militares Militares Calor Calor Exemplo Exemplo Realizar Realizar Diabo 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 Juventuse 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 Aposta 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 Região 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 Descobrir 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 Diário 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 Colina 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 Vivo 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 Riausar Riausar Rionçar Rionçar Diabo Diabo Juventude Juventude Aposta Aposta Região Região Descobrir Descobrir Quadro Armação Diário Colina Colina Vivo Vivo Rionçar 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 Vivo 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 Vivo